Começou hoje a ocupação da Uruguaiana no centro do Rio. 75 ambulantes foram legalizados e autorizados a trabalhar. Mas muita gente ficou de fora do sorteio e, claro, quer soluções da prefeitura. O Maicon vendia doces na Uruguaiana no centro há 15 anos. Ele foi um dos ambulantes sorteados para trabalhar de forma legal na rua a partir de hoje. Aqui a gente agora vai trabalhar numa tranquilidade, né? Não ficava naquela cabeça de vem guarda dali, vem da guarda daqui, guarda tá vindo, a gente corre. Quem não foi contemplado foi até a Uruguaiana para buscar informações. Foi o caso do Wellington, que trabalhava no local há quase 10 anos. Porque, na verdade, eu sou pai de cinco filhos e pago as cinco pensões todo mês e todo o dinheiro da pensão que eu tirava era daqui. Todo o meu sistema sempre foi daqui e agora eu não sei nem mais o que fazer, cara. A prefeitura mapeou 120 ambulantes com condições de trabalhar de forma legal. 75 foram sorteados para atuar aqui na Uruguaiana, mas 25 não apareceram para retirar as barracas. Ambulantes que têm medo de gravar entrevista contaram que para trabalhar na Uruguaiana tinham que comprar o ponto por 5 mil reais. Eles ainda tinham que pagar 100 reais por semana para continuar vendendo na rua. A gente vai ser muito duro na fiscalização com relação a tentativas de aluguel de ponto. Porque o nosso objetivo é fazer com que o ambulante que trabalha, ele possa ter o seu sustento. E tirar de vez de cena o intermediário, o explorador, a pessoa que muitas vezes oprime o ambulante para lucrar. A fundadora da associação que representa os ambulantes acredita que esse é só o primeiro passo. Então o prefeito fala muito de legalização, só que a gente precisa também ter um contraponto dele de legalizar os depósitos para a gente guardar as barracas legalizadas aqui de cima da Uruguaiana. A questão é, pode haver o depósito funcionando com alvará de depósito e esse depósito ser mantido em condições sanitárias adequadas. A questão é, pode haver o depósito funcionando com alvará de depósito funcionando com alvará de depósito funcionando com alvará de depósito funcionando.